Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCM Negócios. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da tabagaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. T.E.T. Materiais para construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rudi Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação. Tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano 542 Centro. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das cores. Casa com você. Todimo. A gente nasceu para construir. Claro. Vem para a Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD. MADEMINAS. MADEforro e EUCAMAD. LIGUE 3524 1422. RCN Notícias. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Pulseira de Prata Apoio, Gacemes, sempre à frente e cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD, RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da tapagaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constro Luz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. O churrascão da cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rúdio Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano 542 Centro. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das cores. Casa com você. Todimo, a gente nasceu para construir. Claro, vem para a Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. RGN Notícias. RGN Notícias. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 25 de fevereiro, e o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. O Hospital Regional de Três Lagoas, que está prestes a ser inaugurado, recebe equipamentos para entrar em funcionamento. A Prefeitura de Três Lagoas presta contas do terceiro quadrimestre e o comércio decide fechar, após a Prefeitura decretar ponto facultativo. Em nossos estúdios, vamos receber os presidentes do Sindicato do Comércio Varejista e dos empregados do comércio, que vão falar da polêmica em torno do funcionamento do comércio após esta decisão da Prefeitura. E Mato Grosso do Sul tem mais de 300 mil empresas abertas somente neste ano. O atendimento do Drive-Thru no Corpo de Bombeiros vai encerrar no próximo dia 28. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta sexta-feira. Desde as zero horas desta sexta-feira, deu início a operação carnaval deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Israel. Vamos agora com o destaque da Dai Oliveira. Dice, o destaque para esta sexta. Bom dia. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a toda a audiência do RCN Notícias. Hoje eu trago informações sobre como será a fiscalização durante os dias que o decreto aqui em Três Lagoas proíbe qualquer tipo de comemoração alusiva ao carnaval. Já já eu volto com mais informações. Combinado, Dai. Vamos saber do destaque agora da Tati Simo? Tati, seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco é carnaval e os estoques do banco de sangue aqui do Emosul estão baixos, viu? Com a proximidade do feriado, se assim podemos dizer. Preocupa aí as autoridades de saúde, viu? Já já uma reportagem completa sobre esse assunto aqui no RCN Notícias. Combinado, Tati. Seis e trinta e cinco. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Essa sexta-feira será de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva isoladas na parte da tarde e à noite, que podem ocorrer devido ao aquecimento diurno, condição típica do verão. A disponibilidade de umidade e calor deixam o tempo abafado, favorecendo a formação de tempestades acompanhadas de raios na região norte do estado. Para as demais áreas, é esperado um tempo firme, com variação de nebulosidades, devido à atuação de um sistema de alta pressão em médios e altos níveis, que favorecem o tempo quente e seco. Em Três Lagoas, a temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 35 graus. Em Água Clara, a mínima é de 25 graus e a máxima de 36 graus. Fernando Moraes, e como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia para a nossa audiência. Manhã gostosa. Neste momento, já 24 graus. Tempo está quente aqui em Três Lagoas. Ana, nesse momento, nós temos a umidade relativa do ar na casa dos... Deixa eu só confirmar aqui. 89% é isso? Vamos só confirmar aqui. Isso, 89% a umidade relativa do ar. Nesse momento, e já mudou em 25 graus, nesse momento aqui em Três Lagoas, a umidade está na casa dos 89%. Em Campo Grande, a gente sempre gosta de dar uma olhadinha na janelinha, né, Ana Cristina? A gente tem uma janelinha para Campo Grande aqui, né? E nessa janelinha, a gente está vendo o tempo bastante nublado. Diferente aqui de Três Lagoas, hein, Ana? Exato. Será que vai chuva em Campo Grande? Está mesmo, hein? Na capital, olha. Está com cara, está bem nublado. E comparando aqui com Três Lagoas, que nesse momento está um tempo limpo, bonito. Então, acho que vem chuva para os nossos amigos da capital do estado, Ana. Exatamente, Fernando Moraes. E nós vamos com ele, o Israel Espíndola, que tem mais informações para a gente sobre o tempo. Israel Espíndola está nas ruas da cidade e a gente já vê que o sol apareceu em Três Lagoas. Já alegrando esta manhã de sexta-feira, Israel Espíndola, vai ser assim ao longo do dia e para o final de semana. Vai dar sol, a gente pode ir para o rio, pode se preparar, Israel, ou vai dar chuva. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Fernando Moraes. Bom dia a todos que acompanham aí o RCN Notícias desta sexta-feira. Carnaval, tá, Ana? Não era para ter, mas vai acontecer. Enfim, como você mesmo disse, 6 horas e 38 minutos. O sol já apareceu e ele apareceu bem aquecido, digamos assim, 26 graus neste momento aqui em Três Lagoas. E o final de semana, minha querida amiga, será desse jeito aí, ó, bem típico do verão. Calor pela manhã, esquenta muito e à tarde vem aquela pancada de chuva. Só que essa chuva, ela acontece de forma isolada e eu não me canso de explicar para os nossos amigos que acompanham aí o RCN Notícias que essa forma de chuva isolada, ela acontece em algumas regiões. Ela não é constante, né, só na área urbana ou só na área rural. Ela vai caindo, como chamam, né, manga d'água. Então, a gente tem essa previsão aí para o final de semana de sol forte, esquenta e pancadas de chuva durante a tarde e também à noite. Agora, o que vai subir mesmo, viu, Ana? Não é só os blocos de carnaval, não. É a temperatura, minha querida. 38 graus é a previsão para hoje e também para o sábado. No domingo, os termômetros devem registrar aí a máxima de 35 graus. Então, nós teremos um final de semana bem aquecido, bem típico do verão, com sol de manhã, esquentando e pancadas de chuva durante a tarde. Ana? Muito obrigada, Israel, pela tua participação. 6 horas e 39 minutos agora, 6 e 39? Pois é, gente, já é carnaval, sexta de carnaval, né? Se fosse no passado, hoje já estaria acontecendo desfile, as escolas de samba se preparando, né? Bloco nas ruas, mas não tem, né, gente? Há dois anos, já desde o início da pandemia, 2020, o ano passado, 2021... Não, 2020 ainda teve, né? Porque a pandemia começou em março. Mas o ano passado não teve carnaval e esse ano a mesma coisa, né? Então, nem parece que é carnaval. Eu estava achando que o carnaval seria semana que vem, gente, na outra semana ainda. Já é essa semana, Fernando, já é sexta de carnaval. Eu estava achando que seria na outra semana, segunda, terça já é, terça de carnaval, já é o dia de carnaval, né? O tempo está voando, né? Muito, muito, muito. A gente vai falar daqui a pouquinho, inclusive, sobre o trabalho da vigilância sanitária aqui em Três Lagoas, viu, gente? Porque vai ter fiscalização. A gente está sabendo que já tem aí alguns grupinhos, já se programando para fazer o seu carnaval, mas a vigilância sanitária vai estar nas ruas. Vai estar vigilante. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, inclusive sobre a PRF também, que vai estar nas rodovias. Porque agora nós vamos ao vivo com o Alfredo. O Alfredo Neto chega agora, então, trazendo as primeiras informações para a gente do setor policial. Alfredo, bom dia para você e quais são as informações nesta manhã de sexta-feira? Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. É, Ana, o carnaval pode até não acontecer, mas algumas coisas que vêm junto com ele acabam não perdendo a tradição, que é a tal da violência. Começando por ontem, que foi um dia meio nervoso para as pessoas e acabaram aí tendo, a polícia teve que atender duas ocorrências por esfaqueamento, lesão corporal por faca. A primeira aconteceu por volta das 20 horas e 40 minutos, ali na Praça do Jardim São Jorge, quase na divisa com o bairro Paraná Pungá, aonde um homem de 35 anos acabou agredido a pedradas e também levou uma facada no braço. O homem de 35 anos, a vítima, estava na praça com uma companheira, uma convivente, uma namorada, quando o ex-convivente dela apareceu no local acompanhado do irmão e passou a agredir a vítima de 35 anos. O homem levou uma facada no braço por desferida aí contra o ex-namorado da mulher, um rapaz de 26 anos, e o irmão mais velho dele, o agressor, acabou decidindo aí um golpe com a tijolada, uma pedrada no tórax da vítima de 35 anos. A polícia militar foi junto com o SAMU nesse esfaqueamento, aonde atenderam essa ocorrência e prestaram ali os primeiros atendimentos para a vítima, que foi levada para o Hospital Auxiliadora, estava consciente, orientada. Primeiro ela foi para a UPA, chegando lá devido o corte ser profundo no braço. Ele foi encaminhado para o Hospital Auxiliadora, aonde passou por cirurgia. Enquanto ele estava no Hospital Auxiliadora, a polícia militar recebeu informação no telefone 90 de que o autor teria voltado até a praça e por lá estaria. Os militares foram até o local, conseguiram deter o rapaz de 26 anos, que negou que tivesse agredido a vítima de 35 anos, mas mesmo assim foi levado para a delegacia, aonde prestou esclarecimento. Foi apresentado no plantão policial e autuado pelo crime de lesão corporal mediante arma branca. E esse caso será investigado pela primeira delegacia de polícia civil. E, Ana, daqui a pouco eu volto para falar de outro esfaqueamento, não foi o único. Já na madrugada dessa sexta-feira, um casal acabou discutindo e um homem acabou sendo esfaqueado pela convivente após tentar agredi-la. Daqui a pouco, todos os detalhes dessa ocorrência no início da madrugada dessa sexta, Ana. Tá certo. Muito obrigada, Alfredo, pela tua participação. Agora são 6 horas e 44 minutos. Gente, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar as fiscalizações agora neste feriado de Carnaval, que não é feriado, mas para muitos já é considerado feriado, principalmente por conta desses pontos facultativos do governo do Estado, do município. Muitas pessoas aproveitam para viajar, para pegar a estrada. Por conta disso, vai aumentar o número de policiais nas rodovias. O Israel Espíndola, ele conversou com o inspetor da PRF, aqui em Três Lagoas, e traz os detalhes para a gente de como será esse trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Alguns municípios de Mato Grosso do Sul cancelaram o ponto facultativo de Carnaval. E quem aprovou essa iniciativa são os motoristas que transitam pelas duas rodovias federais que cortam três lagoas, a BR-262 e a 158. Sim, acho que sim. Menos gente? Menos gente, é. Menos risco de acidente também. Mais tranquilo de viajar? Mais tranquilo de viajar. Acha que com o fim do ponto facultativo de Carnaval, as estradas ficarão mais tranquilas neste final de semana? Certeza, sim. Mais fácil de viajar, mais segurança? Mais segurança, né? Menos fluxo, né? Ah, eu acho que melhora bastante, hein? Mais segurança? Mais segurança para a gente viajar. E claro, menos motoristas que ainda insistem em ingerir bebida alcoólica e pegar na direção. Vindo o decreto aí do ponto facultativo de Carnaval, você acha que as estradas vão ficar mais tranquilas para se viajar neste final de semana? Ah, tranquilo, vai ficar melhor. Mais segurança? Mais segurança, eu penso que sim. E que vai ser evitado o negócio de bebidas, né? Volante, que negócio todo, né? Então foi uma ótima opinião isso aí. E mesmo com essa decisão por parte de algumas prefeituras, a Polícia Rodoviária Federal espera um fluxo maior de veículos nas rodovias, como explica o inspetor Torres, da PRF. Esperamos para sexta, sábado, né? Que um aumento significativo do trânsito nas rodovias federais. E também o pessoal buscando as áreas de lazer aí, que nós temos muitos ranchos à margem do Sucuriú, Paraná. E certamente nós estamos aí para garantir a segurança aí de todos aqueles que estarão buscando esses lugares aí para o descanso, para o lazer. Em 2021, a 7ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal aplicou 172 multas com abordagens, duas pessoas foram multadas e presas por embriaguez ao volante e 13 passageiros foram multados por transitarem sem cinto de segurança, além de outros crimes cometidos no trânsito. Crimes que a PRF espera que neste carnaval não sejam cometidos. Vou dirigir, procure dirigir descansado. Se beber, não dirija, leve alguém junto, né? Procurem aí garantir a segurança das pessoas que vão estar com você e também daqueles que vão estar utilizando a rodovia. Trânsito é um dever de todos e nós esperamos que todos cooperem, colaborem para que isso possa ocorrer de uma maneira mais tranquila para todos aqueles que vão estar viajando. É, tá aí então, é o bloquinho da PRF nas rodovias, viu gente? Atenção, todo cuidado é pouco, se dirigir não beba, se beber não dirija, aquele velho ditado que você já está acostumado e sabe muito bem que é proibido para evitar acidentes de trânsito. 6h47 e por falar em carnaval, o bloco que vai estar nas ruas também da cidade é o da Vigilância Sanitária, viu gente? As equipes da Vigilância Sanitária de Três Lagoas vão estar atuando aí agora nesse período de carnaval porque é proibido aglomerações, gente. Prevalece aquele decreto municipal que proíbe festas, aglomerações e a Vigilância Sanitária vai estar com um trabalho para evitar o aumento de casos de Covid justamente por conta dessas aglomerações. A Daye Oliveira, ela preparou uma reportagem para a gente falando sobre esse trabalho da Vigilância Sanitária. Com a proibição, as pessoas não poderão aglomerar para realizar qualquer tipo de comemoração alusiva ao carnaval. O decreto proíbe as comemorações de 25 de fevereiro ao dia 6 de março. O coordenador da Vigilância Sanitária explica. Festas alusivas a carnaval, onde fazem bailes que aglomeram as pessoas, que elas não usam máscaras, que elas fazem todo esse clube carnavalês que eles usam, toda essa alusão ao carnaval com máscara, fantasia. Então, isso está proibido. Então, nós vamos estar na rua, vamos estar pescando, pedimos para as pessoas que não façam. Essas pessoas, elas podem sofrer algumas penalidades. E o resto do comércio, ele pode trabalhar normalmente. Quem tem som ao vivo, continue com o seu som. Só não pode ter nada alusivo ao carnaval e que aglomere pessoas sem máscaras nos recintos. As pessoas que descumprirem serão penalizadas com pagamento de multas. Para casos de estabelecimentos, o local poderá ser interditado. A equipe da vigilância já destinou profissionais para este tipo de serviço. E se houver necessidade, a equipe irá acionar a Polícia Militar para auxílio em casos de encontrarem situações de descumprimento ao decreto. Desta vez, vamos estar só nós na rua. Mas precisando de apoio, nós ligaremos para a equipe da Polícia Militar, que sempre nos apoiou, que sempre trabalhou com a vigilância. Então, nós vamos estar sozinhos fazendo um trabalho de orientação. Tem algum lugar que saiu da regra, que excedeu o limite, nós vamos estar ligando para a Polícia Militar para nos acompanhar, para tomarmos todas as providências necessárias para o encerramento daquele evento. As pessoas poderão ajudar com o envio de vídeos e fotos se encontrarem alguém em descumprimento ao decreto que proíbe qualquer tipo de comemoração alusiva ao carnaval. Este material poderá ser entregue na Vigilância Sanitária, mesmo após o período de proibição do decreto. E os envolvidos poderão ser penalizados ainda assim. Por exemplo, teve alguma coisa que filmou que está fora desse contexto, ele vai e pode trazer o vídeo na Vigilância Sanitária, deixar conosco aqui mesmo, que ele vai ser multado posteriormente. Lembrando que o churrasquinho das casas, as reuniões familiares com amigos não está proibido. Está proibido as festas, principalmente com cobrança de ingresso, e que aglomeram muitas e muitas pessoas, e que essas pessoas não usam máscara e ficam dançando. Então, essas festas estão proibidas. Neide concorda com o decreto e também é contra as festas de carnaval. Sou contra, porque tiver, vai começar tudo de novo, o Covid, né? E agora está no momento de cada um se cuidar, né? Agora está na época do amor. Ela concorda também com a penalização para quem descumprir as ordens. Com certeza. Pelo menos vai... Tem que acabar essa doença primeiro, né? Para depois a gente divertir, viver, né? Luiz Pereira também é contra as festas e a favor das multas. Então é melhor você ficar em casa quieto com a família, né? Que você está ganhando saúde e ganhando saúde para os seus pais, para as suas mães, para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para a família toda. Fora o público lá fora. Porque ele foi avisado, ele foi diateimoso. Ele não foi avisado? Se você vai falar para mim que eu não tenho que usar esse microfone, eu não vou usar. Não é verdade? Deve ser sim, porque o pessoal é muito folgado. Olha aí, né? Palavra de uma pessoa experiente, né? Recomendação de uma pessoa experiente, que já viveu bastante, está aí seguindo todas as dicas, né, gente? Então, vigilância sanitária vai estar nas ruas. Conforme o coordenador da vigilância sanitária disse, na sua casa ali, aquela reunião familiar com alguns amigos, não está proibido isso. O que está proibido, gente? São festas, né? Aquelas aglomerações com muitas pessoas, as pessoas sem máscara. Isso é válido para esses bares, inclusive, para alguns estabelecimentos, pessoas que promovem eventos. Isso está proibido agora nesse período de carnaval. Tem um decreto proibindo isso, mas ainda assim, a gente tem visto aí nas redes sociais, já as pessoas se organizando, né? Chamando para festas, aglomerações. Vigilância vai estar nas ruas. E lembrando que, segundo o Bazan, você com o seu próprio celular pode filmar e depois levar na vigilância sanitária para que a vigilância tome as providências e multe aí quem promoveu esse tipo de evento. 6 horas e 53 minutos. Falando ainda sobre carnaval, gente, o Emosu aqui de Três Lagoas está com horário diferenciado de atendimento agora nesse período do carnaval. E o Emosu de Três Lagoas, inclusive, está ligando aí para os doadores de sangue que possuem tipagens positivas e convocando essas pessoas que compareçam para fazer a doação de sangue, viu, gente? Porque o estoque nesse período dessa tipagem de sangue fica baixo. A Tatsima, ela preparou uma reportagem para a gente e chega agora com as informações sobre o atendimento, sobre o funcionamento do Emosu. Cadeiras vazias e estoque de bolsas de sangue abaixo do ideal. A sala destinada ao doador de sangue tem ficado assim nas últimas semanas no Emosu de Três Lagoas. De acordo com a assistente social da instituição, Jaqueline Rôvari, o cenário é um reflexo do aumento expressivo de casos de covid entre janeiro e fevereiro. Historicamente, a gente não tem falta de OIA positivo. Porém, nos últimos dois meses, com a crescente do covid, as pessoas estão ficando muito isoladas em casa ou com caso positivo ou isolados por conta de casos positivos na família. E aí elas não estão vindo à busca da doação. E isso tem diminuído as doações e deixado a gente com estoques baixos. Na parede do Emosu, o desenho representa de uma forma bastante lúdica o quanto que doar sangue é uma forma de amor ao próximo, uma ação solidária. Só que, na realidade, os números de estoque de bolsas de sangue aqui do Emosu de Três Lagoas não são tão compatíveis com o que o desenho indica. O estoque ideal aqui para o nosso Emosu seriam de 90 bolsas para cada semana. Na realidade, o estoque de bolsas de sangue que o Emosu tem hoje é de 55 bolsas semanais. O número preocupa. Como preocupa? Ainda mais agora, com o carnaval, período em que aumenta o fluxo nas rodovias e os acidentes de trânsito. A consequência é óbvia. Maior necessidade de bolsas de sangue no estoque para atender os hospitais da região. E tem sido as tipagens positivas as mais necessárias neste momento. Sim, nesse momento nós estamos fazendo captação de O positivo. Então a gente pede para essas pessoas que tiverem essa tipagem de O positivo comparecerem nesses dias que vai estar. Provavelmente algumas pessoas não vão estar trabalhando. Então na segunda-feira nós vamos trabalhar normal. Pode comparecer ao Emosu. O negativo também sempre é uma tipagem que a gente busca, né? Mas nesse momento o O positivo e o A positivo são os que a gente está necessitando. Hoje o que a gente tem feito, até por conta da questão da aglomeração, o que a gente tem feito? Feito contato individual com os pacientes das tipagens de maior necessidade para que eles venham em horários agendados e suprir as nossas necessidades. O sávio é O positivo e doador assíduo. Há seis anos ele doa sangue com frequência regular e tem até cadastro para ser doador de medula óssea. Sou doador de sangue desde 2016, né? Então está aí frequentemente doando. Porque uma coisa, sangue é vida, né? Então doar um pouquinho não custa nada, né? Então uma hora a gente não sabe quando a gente vai precisar, quando o próximo precisa. Então o que puder fazer para ajudar a gente faz, né? É uma boa ação que não custa nada. Uns três em três meses estamos aí. Porque é um tempinho que a gente não perde, né? Não é perdido à toa, assim. Não, foi espontâneo mesmo. Eu estava parado em casa, eu vi uma reportagem, né? Falei, deixa eu ver como é que funciona isso. Eu vim e doei. Também sou cadastrado no banco doador de medula óssea, né? Que já é um procedimento que faz aqui na hora também, a pessoa se voluntaria. E é só, como se diz assim, ajudar o próximo, né? Não tem mais palavra para explicar isso aí. Se tiver oportunidade, quem tiver é só vim. O Emossul vai funcionar normalmente nesta sexta e sábado. Mas terá horário diferenciado na próxima semana. Na sexta-feira nós trabalhamos normal, das sete ao meio-dia. No sábado nós também funcionaremos, das sete às onze horas da manhã. Na segunda-feira trabalharemos normal, das sete ao meio-dia. Aí na terça e na quarta não vamos ter o expediente. Se o exemplo do sábio conseguiu te motivar, saiba que para doar sangue basta estar muito bem alimentado e fazer o cadastro diretamente no Emossul. Daí é feita uma triagem e pronto. Em menos de uma hora, essa atitude pode salvar até quatro vidas. Seis horas e cinquenta e oito minutos, tá aí, gente. Quem puder, quem é doador de sangue, vá ao hemonúcleo, né? É importante, a gente sabe o quanto que o sangue ele salva vidas. Então se você pode, se você é doador, compareça ao Emossul. Seis e cinquenta e oito, falando em saúde, vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola. O Isael chega com informações para a gente agora atualizadas a respeito do boletim Covid, porque infelizmente, gente, mais mortes foram registradas aqui pela Covid-19. Ontem a gente falou que os casos estavam reduzindo. Oscila muito, viu, gente, os dados do boletim Covid. Tem dias que vem dados baixos, no outro dia, infelizmente, já registra casos altos e desta vez com número elevado de mortes por Covid, Isael. Bom dia, novamente. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana. Infelizmente, os números do boletim epidemiológico que foram divulgados aí na última quinta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas não mostram aí um cenário muito bonito, não, viu, Ana? Cento e oito novos casos foram confirmados e, infelizmente, quatro novos óbitos também foram registrados aqui em Três Lagoas em decorrência aí à Covid-19. São dois homens e duas mulheres. A primeira é uma mulher de 81 anos de idade, quadro de cardiopatia. A segunda tinha 44 anos e ela estava com paralisia cerebral. Entre os homens, há um homem de 41 anos com quadro de asma, hipertensão e também diabetes. E o outro era um homem de 80 anos que tinha hipertensão. Dos quatro pacientes, dois não tinham nenhuma dose da vacina e um com esquema de vacina completo. Ana, a taxa de ocupação no hospital também reduziu, viu, Ana? Está bem reduzida mesmo. Vamos lá. Os leitos públicos estão em... A enfermaria pública está em 75%, a particular em 20%, A UTI pública em 35% e a UTI particular está normalizada, viu? Neste momento, até hoje, sexta-feira, 18 pessoas estão aí internadas em tratamento aí da Covid-19. Houve essa redução no número da ocupação de leitos nos hospitais, tanto no hospital da KCM quanto no hospital auxiliadora e até mesmo na UPA. Infelizmente, ontem, né, nós falávamos que os números tinham reduzido, hoje voltou aí a aumentar novamente, 108 novos casos de Covid-19. E a gente está com esse agravante aí nesse final de semana do Carnaval. Tem esse decreto, nós já vimos aí na reportagem, mas, Ana, nas redes sociais, o que está pipocando de convites para bailes de Carnaval, minha amiga, enfim, vai ter Carnaval sim, e aí esses números com certeza vão aumentar e a gente fica na torcida para que os nossos amigos que estão nos assistindo, nos escutando, até mesmo acompanhando pela internet, tenham um pouco de consciência aí e não participem dessas festas. Volto com você. É, pois é, Israel Espindola, o que eu estava falando aqui, né, a gente mostrou a reportagem da DAE, a vigilância sanitária vai estar atenta, vai estar nas ruas atuando, só que a gente sabe que, infelizmente, não é o suficiente para coibir esses abusos aí nesse período de Carnaval. Três Lagos é uma cidade cercada por ranchos, né, muitas pessoas vão para os ranchos, acabam se aglomerando bastante. Aqui o Bazan disse, é com a sua família, com os amigos, isso não está proibido, o que está proibido são essas festas aí, que tem cobrança, enfim, muita gente sem máscara, e aí vai de cada um, né, a gente viu um senhor, inclusive na reportagem da DAE Oliveira, um senhor de idade já, falando, olha, eu vou ficar em casa e recomendo que as pessoas fiquem também, olha a situação, então tem pessoas que têm consciência, mas tem muita gente que não, principalmente os mais jovens, né. Então, é complicado, tá certo, Isael, obrigada pela sua participação. Sete horas e dois minutos, sete e dois, vamos no intervalinho e a gente já volta, então, com mais informações. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você, Grupo Mad, Mademinas, Madeforro e Elcamade, ligue 3524-1422. Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral! Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero. É isso mesmo, a Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios, como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, dois mil reais em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios pelas redes sociais. E no último sorteio, dia 6 de maio, tem um carro zero quilômetro na parada. Você quer, né? Eu quero! Compra me dar bem, compra a Explosão! Para concorrer, compre nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Panorama, materiais de construção, Constroluz Mix, postos BR, Nikkei e Paraty, ótica especializada, vidro box, estoque materiais de construção, set e farma, pet shop cat dog, multisoldas, emendes produtos automotivos, e Explosão de Prêmios! Próximo sorteio, 24 de fevereiro, Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença! O Grupo MADE, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela MADE Minas. Na MADE Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a EUCAMADE oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MADE. Fone 3524-1422. Nasce o novo Centro de Oftomologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftomologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na eStock, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Massime, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Tudo o que acontece no Esporte Amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. O RCN Esportes. Apoio Inovatec. Avenida Rosário Congro, 809. De volta com o RCN Notícias. E daqui a pouquinho, gente, nós vamos conversar ao vivo com os presidentes do sindicato do comércio varejista, dos empregados do comércio. A gente vai falar sobre o funcionamento do comércio aqui em Três Lagoas, viu? Porque ontem a prefeitura decretou ponto facultativo nas repartições públicas e, com isso, o comércio teve que adotar uma nova medida. Inicialmente, o comércio havia divulgado que não fecharia agora no carnaval, mas por conta desse ponto facultativo da prefeitura, o comércio decidiu que não vai abrir na próxima terça-feira. É claro que tem as suas exceções, tem algumas lojas que vão abrir. Daqui a pouquinho, a gente vai entender melhor sobre o funcionamento do comércio com o Suede e com o Eurídica. Daqui a pouquinho, a gente traz todos os detalhes sobre o funcionamento do comércio agora neste carnaval. Fernando Moraes agora, Fernando Moraes. É hora da gente falar da promoção Explosão de Prêmios. Essa promoção que tem sido um sucesso, Fernando. Pois é, Ana Cristina, ontem nós tivemos o sorteio da promoção Explosão de Prêmios. Ontem nós tivemos o sorteio da viagem com o acompanhante. Ana, tem uma triste notícia para te passar. Tem, Fernando. Quando o Rude e a Mari pegaram o cupom lá, não estava escrito Ana Cristina Santos. Que pena. Eu estava contando já, falei, opa, vou sair de viagem amanhã, aproveitar o feriadão, né? É, sinto muito. Não foi você, não foi você. Quem foi o ganhador, então foi a ganhadora. Olha, ontem, Ana, os ganhadores da promoção foram Francisco Filho, que ganhou uma bola de futebol. A Tatiana Pereira ganhou um secador de cabelo. O José Eugênio ganhou milão, mil reais. Mil reais, pensou? Vai receber hoje ao vivo, notinha em cima de notinha. Ai, ai. Já fazia diferença no fim de semana, né? Nossa, hoje se faz, Fernando. Ia cestar com dinheiro no bolso, né? Ô, carnaval, né? Tranquilo em casa, churrasquinho com a família ali de boa, né? É, pois é. E quem ganhou a viagem com o acompanhante foi o Elédio. O sobrenome meio difícil de entender ali, então, foi o Elédio. A gente não vai arriscar falar sobrenome aqui pra não errar o sobrenome do Elédio. Bora, Elédio é um nome um tanto quanto diferente, né? Então, se você se chama Elédio, com certeza foi você, porque não existem tantos Elédios assim, né? Mas o Elédio ganhou uma viagem com o acompanhante, esse presentão da promoção Explosão de Prêmios. Ana, já se foi o penúltimo sorteio. Então, agora, agora, o último sorteio é dia 6 de maio. Dia 6 de maio. A única coisa que a gente pode falar pra você é o seguinte, compre nas empresas parceiras, dê preferência pras empresas parceiras, né, Ana? Exato. Pra correr o risco de faturar um carro zero quilômetro, é um carro de aproximadamente 60 mil reais. É um Renault Kwid lindo, lindo, lindo de viver. Renault você já conhece, né, Ana? Renault, aquele carro é gostoso de dirigir, né? Você troca a marcha com bastante facilidade. É um Renault Kwid zero quilômetro de aproximadamente 60 mil reais. E se eu posso concorrer, Fernando, o carro? Eu não ganhei a viagem, o carro pelo menos, né? Não, você pode concorrer, Ana. Ganhei a viagem é outra coisa, né? Tô precisando de um carro, Fernando. Realmente, você tá precisando trocar aquela Mercedes ali. Aquela Mercedes 4x4 ali, automática. Mercedes com duas rodas. É, blindada. Mas e aí, Fernando, pra concorrer esse carro zero quilômetro, como que faz, Fernando? Vamos pras empresas parceiras. Você pode passar ali na Panorama Materiais pra Construção, Constrolos Mix, Postos, BRNK e Paraty, Ótica especializada, vidro box, estoque e materiais para construção, Sete Farma, Pet Shop, CatDog e Multisol das Mendes, Produtos Automotivos, Mega Real, CRCV, Varejão das Baterias, Contrato e Vistoria. São apenas algumas das empresas. Repetindo, dia 6 de maio é o grande dia e nessa data a gente vai querer, é com muita felicidade, dar esse carro pra você, que participou, que preencheu o cuponzinho e de repente lá no começo da promoção ou ainda vai às compras, dá preferência pro comércio local e corre esse delicioso risco, Ana. Maravilha, gente. Já já a gente passa mais nomes aqui de empresas parceiras que você poderá estar visitando, comprando, pra você concorrer aos cupons pra quem sabe aí ganhar esse carro zero quilômetro, tá bom? Sete horas e onze minutos agora, sete onze. Gente, e em dois mil e vinte e um, Três Lagoas arrecadou oitocentos e sessenta e um milhões de reais. O orçamento previsto para o ano passado era de setecentos e trinta milhões de reais, mas o município arrecadou bem mais do que o valor previsto e ontem teve prestação de contas para divulgar todos os dados sobre gastos e arrecadação do município de Três Lagoas. Os dados referentes às receitas e despesas do município em dois mil e vinte e um foram apresentados nesta quinta-feira em audiência pública na Câmara Municipal. A audiência foi realizada para prestar contas do terceiro quadrimestre do ano passado. O diretor de Finanças e Controle da Prefeitura, Reinaldo dos Anjos, destacou que a prestação de contas está prevista em lei. Nós estamos cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, né? Onde nós somos obrigados a prestar conta quadrimestralmente, onde apresentamos a parte de receita, de arrecadação e a parte de execução de despesa, que é o que nós gastamos de recurso durante o ano. É tudo acumulado, então nós pegamos os saldos do ano inteiro e apresentamos essa informação aqui para que todos acompanhem. A arrecadação de dois mil e vinte e um superou o valor previsto. Nós arrecadamos oitocentos e sessenta e um milhões e foi executado setecentos e sessenta e um milhões. Sobrou ainda recurso? Sim, sim. Isso é recurso que foram enviado. Geralmente o governo federal, o governo estadual, ele segura o repasse até o último dia de dezembro. Ele também tem que cumprir e repassar esse recurso. Não pode ficar em caixa. Ele envia e não dá tempo da gente executar. Mas esse recurso é repassado para o ano seguinte, né? E nós fazemos as ações já contando com esse recurso. Quer dizer que o valor arrecadado foi maior do que o previsto inicialmente? Qual foi o valor previsto? Era setecentos e trinta milhões, nós arrecadamos oitocentos e sessenta e um. Houve um incremento, um aumento, né? Lembrando que o governo federal teve ações aí por causa do Covid, houve aumento de CMS também por parte do Estado, né? Que houve repasse. Houve também a arrecadação aí de dívidas, né? De CMS e outros impostos. Então isso fez com que a nossa previsão fosse superada. Isso é muito bom para o município. O valor arrecadado em 2021 é superior ao valor previsto inicialmente. A cada ano, a arrecadação do município de Três Lagoas vem apresentando um crescimento. Nós temos passado por essa situação e para o município é muito bom, porque existe todo um planejamento e quanto mais recursos fica disponível, mais ações podem ser executadas pelo prefeito. A saúde foi a pasta que consumiu a maior parte do orçamento. Olha, em relação à manutenção, recursos, saúde. Saúde, ela gastou muito. Por quê? Porque as ações para poder conter aí a pandemia do Covid demandou muito recurso. E a prioridade do município é a saúde. Depois a educação, nós temos a infraestrutura em terceiro, né? Infraestrutura, a gente viu que diferente dos anos anteriores, ela também teve um aporte maior, né? Sim, quando sobra o recurso ali, as prioridades, o prefeito, ele sempre trabalhando nos últimos anos da pandemia, ele trabalha com a saúde. Hoje, as ações foram feitas para que a saúde pudesse atender a demanda do município. Sobrando recurso, esse recurso é distribuído para as demais secretarias, para que ela possa desenvolver as ações que são planejadas. A gente planeja através da LIDEO, através do PPA, que são para os próximos quatro anos, em exercício que a gente está executando. Então, isso permite que as ações possam realmente acontecer. Despesa com o pessoal consome boa parte da receita do município. Em 2021, a Prefeitura de Três Lagoas gastou 335 milhões de reais com a folha de pagamento. Se encontra numa situação aí dentro do que a lei prevê e possibilitando também fazer mais ações dentro da Prefeitura, né? A gente não estourou e nem pode estourar, né? Porque existe uma questão legal, mas a gente vem executando aí, com essa folga, muitas ações dentro da Secretaria de Infraestrutura, dentro das demais secretarias. O Diretor de Finanças e Controle destaca que a prestação de contas fica disponível no Portal da Transparência do município. Nós deixamos disponível no Portal da Transparência as apresentações e nós temos aí um canal aberto para quem quiser questionar alguma informação que está dentro. A gente estaria à disposição na própria Secretaria ou por e-mail, por telefone. A nossa intenção é ser mais transparente possível. Essa é uma determinação do prefeito, que nós sejamos transparentes e que a população possa saber realmente o que está acontecendo dentro da gestão. Para 2022, qual o orçamento previsto, Reinaldo? Em 2022, nós fizemos uma previsão de R$ 900 milhões no orçamento, porque nós já tivemos uma receita de R$ 861 milhões, então nós já imaginamos que a gente vai aumentar um percentual acima dessa receita e, com isso, a gente fez todo um planejamento em cima de R$ 900 milhões. Olha, gente, eu posso dizer tranquilamente que este ano o Três Lagoas chega na casa do R$ 1 bilhão de arrecadação. É uma boa arrecadação, não é não? Agora vamos com o Isael Espíndola novamente, Fernando, vamos lá. O Isael Espíndola 716 chega com informações para a gente, informações importantes a respeito do Hospital Regional, viu, gente? Porque o Hospital Regional está previsto para ser inaugurado ainda neste primeiro semestre e, por conta disso, o Governo do Estado tem enviado equipamentos semanalmente aqui para Três Lagoas. E ontem chegou mais uma remessa desses equipamentos, Isael Espíndola? É isso mesmo, viu, Ana? Na semana passada você pôde acompanhar aí a chegada desses equipamentos para o Hospital Regional aqui de Três Lagoas e ontem novos equipamentos chegaram aí para o hospital, como você mesmo disse, que tem a previsão aí para ser inaugurado ainda neste semestre. Já chegaram já 88 leitos hospitalares, aparelho de raio-x, cadeiras oftalmológicas, até mesmo um carro já foi entregue já lá para o Hospital Regional, que será utilizado durante aí, quando realmente estiver em plena atividade. Olha só, Ana, o Hospital Regional de Três Lagoas demandou um investimento de 56 milhões de reais, sendo que deste valor total, 21 milhões de reais é do Governo do Estado e o restante do BNDES. E este hospital, além de atender aí a população aqui de Três Lagoas, também atenderá moradores de Água Clara, Aparecido Tabuado, Bataguaçu, Brasilândia, Cacilândia, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo e Selvilha. Ou seja, também vai trazer essa população para este hospital, que vai ter espaço e vai ter aí condições de atender toda essa população, não precisando ir mais para a capital, o que demanda também tempo, dinheiro, enfim. Este hospital vai ser inaugurado ainda neste semestre e vai atender aí toda a população aqui da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Ana, então está aí mais uma remessa de imóveis, já chega para o Hospital Regional de Três Lagoas. Volto com você. Está certo, Israel. Muito obrigada pela tua participação. Lembrando que o hospital já está pronto, as obras já foram concluídas. Agora está na fase de equipamento, de equipar e o hospital está recebendo então esses equipamentos. Agora, no final deste mês, até o dia 28, define-se a empresa, a organização social que vai administrar o hospital regional. E essa organização social é que vai ficar responsável pelas contratações. A previsão, gente, é de que até junho o hospital regional já esteja em pleno funcionamento. 7h19, por falar em hospital, gente, a gente sabe que mesmo com o hospital regional, o hospital auxiliadora vai continuar atendendo os pacientes do SUS também, viu, gente? Por meio de convênio com a Prefeitura e o Governo do Estado, o hospital regional vem para complementar esse atendimento que se faz necessário aqui em Três Lagoas. Falando no hospital auxiliadora, Fernando Moraes, a gente tem um recado bacana agora para quem precisa de passar aí por um tratamento oftalmológico. Pois é, Ana Cristina, o hospital auxiliadora, além de você poder contar com o hospital, você conta com o centro oftalmológico do hospital auxiliadora. Você conta também com o centro de especialidades médicas do hospital auxiliadora, que aliás, nas próximas semanas a gente vai começar a falar um pouco mais desse centro de especialidades médicas. São mais de 20 profissionais, mais de 20 médicos especialistas ali no centro de especialidades do hospital auxiliadora. Mas falando do centro oftalmológico, você que se preocupa tanto com a sua visão, você que se preocupa tanto com essa janela para o mundo, né? Que é a sua vista, a sua visão. Você pode enxergar melhor. De repente você está aí, amargando há tantos anos, né? Tem uma catarata, tem algum problema sério na sua visão, ou simplesmente está precisando trocar de óculos. Independente do seu problema, você pode contar com o centro oftalmológico do hospital auxiliadora. Fica ali pertinho do auxiliadora, na Rosário Congro, 1533, telefone é o 2105-3500. A gente fala, a gente recomenda hospital auxiliadora e centro oftalmológico do hospital auxiliadora. São 102 anos cuidando e cuidando muito bem do Três Lagoenses. Agora são 7 horas e 21 minutos, 7h21, nós vamos no intervalinho, gente, porque daqui a pouquinho a gente volta para conversar com o pessoal do comércio de Três Lagoas. Vamos saber sobre o funcionamento do comércio, a prefeitura decretou ponto facultativo, e aí? Muita polêmica, o comércio vai funcionar, não vai funcionar? Como será o funcionamento do comércio? Já, já a gente traz todos os detalhes. RCN Notícias. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamade. Ligue 3524 1422. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rú de Vieira. É isso mesmo, meu povo, notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar, ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro, Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique, por você sempre o melhor. Casa das cores, casa com você. O Grupo MAD, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela Mademinas. Na MAD Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MAD, fone 3524-1422. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência, Filinto Miller 1684, lado da Tabacaria Dubai, RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção, Clodoaldo Garcia 517. Constroluz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasqueu na obra. Churrascão na cultura. Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral. Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero. É isso mesmo, a Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios, como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, dois mil reais em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios pelas redes sociais. E no último sorteio, dia 6 de maio, tem um carro zero quilômetro na parada. Você quer, né? Eu quero! Compra me dar bem. Tô pra Explosão. Para concorrer, compra nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Mega Real. CRC VET. Varejão das Baterias. Contrate Vistoria. Depósito de Gás Avenida. Ótica e Relojoaria Rever. E Novatec. Destaque Celulares. E Restaurante Bacana Marina do Lago. Explosão de Prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias. 7 horas e 26 minutos. 7 e 26. Já já a gente vai conversar com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, o Suede Silva Torres, já está aqui nos nossos estúdios. A gente vai falar sobre o funcionamento do comércio. Muita polêmica, né? Depois que a Prefeitura decretou ponto facultativo, já já a gente vai trazer os detalhes. E falando em empresas ainda, a gente fala agora que empresários e consumidores retomaram o cenário de crescimento em 2022. Sobre esse assunto, o repórter Gerson Vassoff, ele falou aí com algum empresário, com um empresário inclusive, que resolveu investir aqui no nosso estado. Ele preparou uma reportagem para a gente falando a respeito dessas empresas instaladas aqui em Mato Grosso do Sul. Já são mais de 300 mil empresas ativas em Mato Grosso do Sul, conforme dados da Junta Comercial do Estado. Nesse total, não estão incluídas filiais e microempresas individuais. Só nos últimos três meses, 4.700 empresas entraram em atividade no estado. Além da criação de empresas regionais, o estado também tem sido atrativo para empreendimentos já consolidados em outros estados. Um exemplo é essa indústria do ramo de confecção, que veio de Santa Catarina há 13 anos. Aqui são mais de 300 postos de trabalho. No primeiro ano da pandemia, a empresa chegou a fechar outra filial que ficava no Paraguai. E aqui no estado foram desligados pelo menos 200 funcionários da linha de produção. Mas agora, de acordo com o gerente Israel de Azevedo, o momento é de retomada. A gente teve um mês de janeiro muito parecido com aquilo que a gente teve em 2019, 2018. Então isso já traz uma expectativa muito boa. O mês de fevereiro, ele está sendo bem razoável. O mercado está aceitando o nosso produto, todo mundo está voltando a comprar. E a expectativa para os próximos meses, principalmente para o primeiro semestre, é bem coerente, boa. Ainda segundo o gerente, a dificuldade tem sido recontratar os profissionais que haviam sido demitidos. Pois muitos já conseguiram se encaixar em outras atividades no mercado de trabalho. A saída foi investir no treinamento para garantir funcionários qualificados. Contratar pessoas de um perfil, jovens, que tenham mais tempo de trabalho, que possam ter mais tempo de trabalho na empresa. A gente contratou elas e começamos a iniciar um treinamento. De provavelmente uns três meses de treinamento para poder elas ser efetivadas. E está dando super certo. Atravessar a pandemia não foi uma tarefa fácil para empresários e funcionários. Mas para a analista técnica do SEBRAE em Mato Grosso do Sul, Vanessa Schmidt, o cenário em 2022 está positivo. A gente vê um empresário que veio de um cenário de, muitos deles, de captação de empréstimos, para conseguirem se manter no mercado. E agora, de forma gradual e ainda lenta, a gente começa a ver um leve aumento nas vendas. Então, é um consumidor que começa a ficar um pouco mais disponível para consumir, que está começando a voltar a utilizar o cartão de crédito, a compra parcelada, diante de um cenário de um pouco mais de estabilidade. Mas a gente ainda percebe que o empresário está em um aumento de preços muito altos. Muitos deles estão ainda absorvendo esse aumento de custos para não repassar esse aumento de preços todo para o consumidor. Então, o empresário começa a ter uma expectativa um pouco mais positiva, mas ainda em um cenário de retomada. Agora são sete horas e vinte e nove minutos, sete e vinte e nove. Pois é, gente, nós estamos falando bastante a respeito dessa questão do funcionamento do comércio aqui em Três Lagoas. Ontem nós falamos que a Prefeitura iria decidir se o comércio iria funcionar ou não. Ontem teve uma reunião na Prefeitura, o prefeito se reuniu com representantes do Sindicato do Comércio Varejista e dos empregados do comércio para decidir sobre essa questão, para conversar sobre esse assunto. Ontem nós conversamos aqui com o Gilmar Tabone, que é o secretário de Administração, e ontem cedo ele já havia antecipado aqui para a gente de que a Prefeitura iria decretar ponto facultativo. De fato, foi decretado ponto facultativo, hoje já foi publicado no Diário Oficial do Município este decreto, ou seja, a Prefeitura de Três Lagoas, as repartições públicas, não vão funcionar na segunda e na próxima terça-feira de Carnaval. Com isso, gente, o comércio de Três Lagoas teve que mudar, teve que tomar uma decisão diante desse decreto. Inicialmente, a intenção, a ideia dos sindicatos era de que o comércio funcionasse normalmente na próxima semana. Mas com esse decreto, com esse ponto facultativo, o comércio decidiu que vai ficar fechado na próxima terça-feira. Sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, o Sueide Silva Torres, e com o Euridio Silveira, que é o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, a quem eu agradeço aos dois por estar aqui nesta manhã. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Ana. Pode deixar que fala a vontade, se fica com a minha carta. Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes da cultura. Dizer que realmente nós fomos tomados de surpresa por uma necessidade premente. A Prefeitura Municipal teve que decretar ponto facultativo na segunda e na terça-feira. E isso fez com que tudo aquilo que nós tínhamos programado, que era o funcionamento normal do comércio de segunda a sábado, caísse por terra. Mas como nós temos a legislação, nós temos que obedecer os decretos, as leis, na segunda-feira e na terça-feira será ponto facultativo, nós somos obrigados a informar o comércio que, nesses dois dias, não terá movimentação nas repartições públicas. Obviamente, com isso, toda movimentação na cidade será prejudicada, apesar de a Prefeitura ter antecipado o pagamento do salário dos funcionários e tudo mais. Mas nós sabemos perfeitamente que quando você tem um ponto facultativo, ele é igual a um feriado. As pessoas não saem para a rua, as pessoas vão para os ranchos, as pessoas viajam. E se o comércio resolver ficar aberto, o que não é proibido de ficar aberto, qualquer um pode abrir sua empresa no feriado, não tem problema nenhum, deixe que siga as leis trabalhistas. Alguém fala, ah, não, vamos ter que fechar. Não tem que fechar, não. Se quiser abrir, pode abrir. Quem não quiser abrir, não abre. Nós não temos proibição disso em Tralagos. Não existe uma proibição, olha, não pode abrir, não vai funcionar por conta desse decreto. Comércio, quem quiser abrir o estabelecimento, ele pode abrir? Pode, exatamente, ele pode abrir. Ele tem que seguir todas as regras, todas as leis e as convenções trabalhistas. Ele seguindo, não tem problema nenhum. Porque o que acontece? Nós achamos que ficamos prejudicados em função de a população não estar na cidade. Porque você vai ver, na segunda e terça-feira, a cidade está praticamente vazia, porque as pessoas não ficam na cidade. É, porque o Estado decretou o ponto facultativo, o município também. Ou seja, os servidores públicos já aproveitam muitos viagens, vão para os anjos. E as repartições não estando funcionando, o número de pessoas no comércio, ele diminui. Isso é natural, né? Sim, Ana, mas nós estamos revertendo isso aos poucos. Eu acho que é questão de tradição. Você vê que a maioria dos domingos nós temos as grandes lojas abertas e, consequentemente, as pequenas também vêm junto. Isso, com o passar do tempo, Ana, vai se tornar habitual você chegar numa ótica, você chegar numa perfumaria, você chegar numa loja que vende telefone celular, ela esteja aberta no domingo, no sábado à tarde, num feriado. Mas isso é com o tempo que muda. Nós não vamos mudar isso da noite para o dia, porque nós não podemos... Nós não podemos obrigar o consumidor a sair de casa para vir no domingo. Ele precisa se habituar a essa nova condição. Então, é isso que nós estamos fazendo. Bom, aí, no caso, o estabelecimento que for abrir, então, na terça-feira, porque segunda-feira o comércio funciona normalmente, embora as repartições públicas vão estar fechadas, na segunda o comércio funciona normalmente. Na terça-feira, aquele estabelecimento que quiser abrir, ele terá que pagar 100% de hora extra para os funcionários e tem taxa também? Ó, na realidade, ele precisa pagar 100% de hora extra para o funcionário. É a primeira exigência. Depois, segundo a convenção coletiva, ele tem que fazer um acordo coletivo com esses funcionários, um acordo que ele é homologado pelos dois sindicatos. Então, ele vai até o sindicato comércio-farejista, faz o requerimento. O sindicato patronal, ele tem uma taxa, e eu, inclusive, acabei de comentar com você, eu tomei essa decisão de ontem para hoje. Nós não vamos, nós vamos abrir mão dessa taxa do sindicato patronal, justamente para que ele possa, se o sindicato laboral cobrar a taxa, é que ele possa pagar a taxa do laboral e pagar os 100% da hora, das horas extra para o funcionário. Quer dizer, o patronal abre mão para que haja a condição da pessoa trabalhar melhor, tá? Ele ter condição de fazer aquilo que ele tinha programado e, infelizmente, teve que mudar de última hora. Exato. Eurides, por parte do sindicato dos empregados do comércio, como que você viu essa decisão? Enfim, vocês tiveram que tomar essa decisão de última hora, ontem, porque até então a prefeitura havia divulgado que não iria decretar ponto facultativo, mas ontem, após solicitação dos funcionários da saúde, pressão, na verdade, vamos colocar assim, dos servidores públicos, né? E a gente sabe que tem pressão, tanto por parte do governo do estado, da prefeitura, os servidores, eles querem descansar, eles querem, a gente viu, inclusive, alguns servidores agradecendo, sindicato dos servidores agradecendo por esse ponto facultativo e a gente sabe que tem pressão, embora aqui a prefeitura alega que foi um pedido dos funcionários da saúde que estão cansados, enfim, normal, chegou o carnaval, o servidor quer descansar e vocês foram pegos de surpresa, porque, inclusive, vocês já haviam divulgado aí uma nota falando que o comércio iria funcionar, ontem à tarde vocês tiveram que mudar e o comércio não vai funcionar na terça-feira. Como que o sindicato dos empregados do comércio avalia isso? Por parte dos funcionários do comércio, tem pressão também para que os estabelecimentos não funcionem nesse período de carnaval? Na primeira discussão, nós já deixamos acertado o seguinte, para nós é uma cultura, seria feriado, mas se a prefeitura abrisse, nós teríamos que abrir, se caso a prefeitura fechasse, era feriado, então ficou esse acordo. Então, infelizmente, eu saí de lá no momento, né, Suíde? Sim. Bom, fui derrotado, eu fui voto vencido, só que, na minha opinião, tinha que prevalecer o feriado, porque é uma cultura, né? E depois voltou atrás, lógico, alguns trabalhadores tinham conversado com a gente, pedido e tal, que tinha programado viagem, né? Outros, a família vinha, pra nós é o seguinte, é o que nós estamos falando, né? Existe um grupo de lojas que sempre abre nos feriados, né? Cinco, seis, né? Eles sempre abrem, inclusive, eles vão abrir na terça-feira, né? Esse grupo, porque eles têm propaganda via online, né? Então, aí eles ficaram assustados, né? Com essa decisão, mas a decisão, ela é tomada em conjunto, né? Eu achei, assim, bastante plausível essa decisão do prefeito, que realmente esse pessoal da saúde, Ana, eles estão trabalhando além do limite deles, né? Porque você vê até um monte de gente afastada, né? Então, de repente, aquelas pessoas vão trabalhar e não vão receber, né? Não é que eles não querem trabalhar, eles querem receber, né? Porque eles já estão no limite do limite, né? Então, realmente, eu achei, assim, em respeito até a esses servidores, Nós achamos que o prefeito tomou uma decisão, ao meu ver, assim, excelente, né? E nós temos que deixar bem aberto isso aí, que o prefeito não participou da primeira reunião, ele estava internado, né? Naquele dia. Aí, a decisão foi tomada entre nós, o secretário, o jurídico da prefeitura, a associação comercial, o centro de varejo e tal. Então, foi entre nós ali, né? Então, ele realmente não participou. E daí, lógico, o pessoal tem que fazer a reivindicação. Como os trabalhadores do comércio fazem para mim, os empresários fazem para o Suede, né? É, cada um defende a sua categoria, né? Cada um defende a sua categoria. É claro que o patronal, os empresários, muitos querem funcionar, os empregados querem descansar. Por parte dos empregados do comércio, teve pressão também? Eles queriam folgar nesse período? Ou é um período importante para os trabalhadores também? Porque vende mais ou não vende tanto nesse período? Não, quando a cidade não está funcionando banco, né? Não está funcionando os órgãos públicos, né? É o que o Suede falou. A não ser que sejam essas lojas, né? Que elas atinjam a população via onda online, né? Fazendo propaganda, divulgando que eles estarão abertos, né? Realmente o pessoal desce. Mas se abrir todo o comércio, não tem movimento. É, você colocou bem. Lembrando, viu, gente, que as agências bancárias não vão funcionar segunda e terça-feira, viu? Dois dias dos bancos fechados. As agências só voltam a funcionar quarta-feira, depois do meio-dia, tá? Então, três dias, dois dias e meio os bancos fechados. E aí a gente vê as repartições públicas também fechadas. O movimento no comércio é fraco mesmo, né? Nesse período, né, Suede? Exatamente, Ana. O que nós nos preocupamos é justamente em as empresas abrirem suas portas, gastarem dinheiro com o que tem que pagar funcionário, tem que pagar hora extra, tem que gastar com água, luz, telefone, todas as despesas para se abrir uma loja durante o dia e não ter o resultado no final do dia lá no seu caixa. Então, é importante que nós analisemos tudo isso, tá? Por conta disso, foi que eu tomei a decisão, né? Eu tomei a decisão de não cobrar aquela taxa do patronal nos acordos das grandes lojas, tá? Que elas fazem os seus acordos, aquelas lojas que tem empregado que pagam hora extra, que pagam aquela gratificação dos funcionários, né? Então, justamente para facilitar também, porque nós já não tínhamos, eu já não tinha essa expectativa de receita. Então, eu acho que até em função do ponto facultativo, o movimento dessas grandes será também prejudicado por conta de que as pessoas não estarão na cidade, né? Então, nós queremos sim que o comércio tenha movimento, nós queremos que as lojas, o máximo de lojas abram, abram, né? Que tenham os seus objetivos atingidos, porque na realidade nós queremos vender. E com o ponto facultativo, nós sabemos perfeitamente que a expectativa de venda cai muito, né? Porque uma coisa está ligada à outra. Então, é importante que as pessoas entendam que a decisão tomada pelo prefeito, porque para mim foi uma decisão óbvia, né? Se fosse eu, eu faria a mesma coisa, né? Porque, como o Eurídio falou, os funcionários da saúde estão, desde o começo da pandemia, trabalhando em regime severo, né? Com muito trabalho, com muita dificuldade, dobrando o horário. Então, isso é complicado. Então, nós temos que reconhecer, Ana, não só o nosso lado, mas ver o lado do outro também. Então, eu vejo que é uma situação inusitada, nunca aconteceu conosco, mas vai trazer a experiência para nós, né? Nós estamos contentes, porque tudo que nós estamos fazendo é em comum acordo com a Prefeitura Municipal. Nós temos um livre acesso, nós temos um diálogo muito importante. Então, eu acho que são problemas e situações que nós podemos superar e fazer disso experiência para que amanhã ou depois a gente consiga realizar muito melhor. Suede, porque carnaval não é considerado feriado. Embora as pessoas achem que carnaval é feriado, não é feriado nacional, a não ser que o Estado decrete, o município tenha uma lei que coloque que é feriado. Mas aqui não existe lei municipal, nem estadual e nem lei federal dizendo que carnaval é feriado. Mesmo não sendo feriado, não tendo uma lei específica para isso, nesses casos, as empresas têm que pagar 100% de hora extra e tem que ter esse pagamento dessa taxa, mesmo não sendo feriado? É o que eu disse, Ana. Se a Prefeitura não tivesse decretado ponto facultativo, que o ponto facultativo da Prefeitura é sinônimo de feriado, não precisava pagar nada. É por isso que as grandes lojas estão reclamando. Mas esse decreto, esse ponto facultativo da Prefeitura, ele tem força como se fosse um feriado. Exatamente. É exatamente isso que você falou. Ele tem força de feriado. Então, o que acontece? Se as lojas, é um dia em que as lojas, antigamente se falava ponto facultativo, ninguém trabalhava, era fechado, lacrado, tudo, se ele chegava à cidade, estava deserto. Hoje, como eu disse no início, nós estamos mudando essa tradição. As lojas estão abrindo nos domingos, estão abrindo nos feriados, estão alongando seus horários de atendimento. Então, nós estamos tendo hoje um novo comportamento do comércio e das atividades econômicas de maneira geral. Cada um se adequando àquilo que é melhor para ele. Então, quando se decreta ponto facultativo, não tem a movimentação. Você vê, os bancos já não trabalham. Eles já têm uma condição de não trabalhar na segunda, terça e quarta até o meio-dia. O comércio, ele mais ou menos segue, porque nós precisamos do objetivo, que é o lucro. Nós precisamos vender para ter lucro. E se não tiver ponto facultativo, normal, todo mundo trabalha, a vida segue normal, como se não fosse feriado. Mas o ponto facultativo, infelizmente, é feriado. E quando se decreta ponto facultativo, a nossa legislação fala, a nossa convenção coletiva fala, a nossa lei municipal de abertura do comércio também. Então, o que acontece? Quando nós temos um feriado, tem que se pagar os 100% de hora extra. Fazer o quê? Não tem jeito. Nós temos que seguir as leis, temos que seguir as regras do trabalho. Bom, tá aí então, gente. Comércio de Três Lagoas funciona hoje, sexta-feira normal, amanhã, sábado, amanhã até que horas, Suede? Até as 14h. Até as 14h. Segunda-feira, qual vai ser o horário? Normal. Normal. Normal também. Terça-feira fica fechado. Quarta, quinta, sexta e sábado? Normal também. Quarta-feira, então volta o atendimento normal também. Às 18h da manhã, às 18h da tarde. Viu, Ana, tem um grupo de lojas que abre na terça-feira, é um grupo de redes, então normalmente eles abrem em alguns feriados, em algumas datas, e eles irão abrir. Sim. Né, umas 5, 6 lojas, né, e eles vão fazer essa abertura. Pois é, né, o que o Suede explicou bem, né, aquele que quiser abrir, desde que cumpra o que está previsto, né, no acordo coletivo, enfim, aí fica a critério de cada um, gente. Mas a maioria dos estabelecimentos, então, fica fechado na terça-feira, a Prefeitura também fecha segunda e terça, volta com atendimento normal na quarta-feira, já de manhã, a partir das 7h da manhã, os bancos ficam fechados segunda, terça e quarta de manhã. Quero agradecer, Suede, pela sua presença, Eurides, também, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Ana, obrigado. Tá aí, gente, vamos aguardar passar o Carnaval, né, mesmo não tendo folia neste ano, dizem que o Brasil só funciona depois do Carnaval, né, vamos esperar passar o Carnaval, então, para o Brasil voltar a funcionar. 7h47, vamos no intervalinho e eu volto. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, MADEMINAS, MADEFORRO e EUCAMAD. Ligue 3524-1422. Informação, descontração. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída, no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rude. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio, Cacemes, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 49 minutos. 7h49. Gente, agora nós vamos falar do último ganhador do MSCAP, viu? Que é aqui de Três Lagoas. Na próxima matéria, nós vamos conhecer, inclusive, o ganhador e mostrar como você também pode concorrer a grandes prêmios, viu? O empresário Daniel Alves Teixeira Júnior, que mora no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas, foi o grande sortudo do último sorteio realizado no domingo, dia 20 de fevereiro. O sortudo leva para casa uma Fiat Toro no valor de 130 mil reais. Será que o coração saiu pela boca quando soube da notícia? Quem responde é o próprio Daniel. Ah, o coração está a mil. Eu nem estou até agora sem acreditar que eu ganhei esse prêmio. Para mim, vai ajudar e muito. Daniel sempre comprou títulos de capitalização do MSCAP, na esperança de chegar o dia em que se consagraria ganhador. Eu sempre comprei para poder ajudar o Hospital do Amor e também concorrer com a sorte, né? É a primeira vez que eu ganhei um prêmio grande. Nunca ganhei nada. A MSCAP é um título de capitalização. E para quem não conhece, parte da verba da venda dos títulos são direcionados para o Hospital de Amor de Campo Grande. Para quem se interessar em ser um vendedor ou para quem toda semana está interessado em concorrer a diversos prêmios, basta vir aqui na rua Eumano Soares, número 168, para retirar o seu título. Os preços habituais dos títulos variam entre 10 e 20 reais. Mas há semanas em que os títulos são vendidos a preços promocionais, como nesta, por exemplo, que por apenas 5 reais o comprador tem a chance de concorrer a carros, casa e prêmios em dinheiro. Além de Daniel, outros ganhadores da cidade e da região já foram contemplados em outras ocasiões. Os sorteios acontecem todo domingo. Aqui em Três Lagoas, quem tem interesse em saber mais detalhes, ser um dos vendedores dos títulos de capitalização ou até mesmo abrir um ponto de venda da MSCAP, é só falar com a Bianca Dayon através do telefone 67 981 26 06 40. Daniel já disse que não vai parar de adquirir os títulos, pois acredita que assim como ganhou seu carro zero quilômetro, pode ter a chance de ganhar muito mais. Já garantiu da semana que vem, já está garantido já. E todos aqueles que, às vezes, acham que não tem sorte, tem que comprar para poder ver se consegue. E comprar e ajudar o hospital. E também, às vezes, é o dia da sorte. Ninguém sabe qual é o dia da sorte. Maravilha, hein? Ganhar um Fiat Toro, zarinho, hein? Eita, nós vamos tentar, então. Vamos ao vivo agora com o Alfredo novamente. O Alfredo chega com mais informações para a gente a respeito do setor policial. Alfredo Neto, quais são as informações agora? Ana, hoje por volta da meia-noite e 25, a polícia militar foi chamada para comparecer na rua David Alexandria, no bairro Sete Sul, aonde, por telefone, o 90 homem relatou que teria sido esfaqueado pela companheira após uma discussão. Ao chegar no local, a viatura da Rádio Patrulha encontrou o casal em frente à residência. A mulher sentada em uma cadeira diária, um homem do lado, em pé, ensanguentado, conversando com a convivente. Ao ser questionado o que teria acontecido, o homem de 34 anos relatou aos policiais militares que estava na residência ingerindo algumas bebidas alcoólicas com a companheira quando houve uma discussão por conta de ciúmes e a mulher teria partido para cima dele com um garfo e uma faca, o ferindo no abdômen, no pescoço e também no ombro. Os ferimentos eram superficiais e o homem se negou a ser atendido pelo SAMU, recusou ali que fosse chamar do SAMU para que ele tivesse um atendimento médico. A polícia militar encaminhou o casal para a delegacia. A mulher, de 29 anos, relatou aos policiais militares que a história não era bem assim, que ela teria sido agredida pelo companheiro e, para se defender, utilizado o garfo para causar essas lesões e, assim, impedir que as agressões continuassem. A versão dos dois foi passada para os policiais militares que levou o casal até a DEPAC, Delegacia de Contra-Atendimento Comunitário, aonde ambos prestaram esclarecimento ao delegado de plantão e a mulher foi autuada por lesão corporal e irá responder esse processo aí que será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil e, agora, ambos aí, os dois terão que comparecer lá na 2ª DP, no bairro Vila Piloto, para prestar esclarecimento caso o companheiro aí, o convivente queira prosseguir com o processo de lesão corporal praticado pela companheira. E, é claro, a companheira vai ser ouvida para dar a versão dela também na 2ª Delegacia para ver se, de fato, ela se defendeu dessa possível agressão aí. Vai verificar aí o delegado plantonista daquela delegacia qual dos dois está com a razão, qual dos dois está falando a verdade para que o inquérito prossiga caso ambos queiram. Ana, essas foram as ocorrências de maiores voltos que tivemos aí nas últimas 24 horas, fora essas duas, um motorista de 49 anos que foi preso após ser flagrado conduzindo o veículo embriagado e também um registro de furto que foi feito lá na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde uma residência foi invadida na região sul, no bairro Flamboenco, e alguns objetos foram furtados no final da noite de ontem, quase começo da madrugada de hoje. Ana, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para você, para o Fernando Moraes, para todos que nos acompanham pelo RCM Notícias. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. R$ 7,55 agora, gente, olha só. E a Margarete Lopes está na audiência também, já mandou recadinho para a gente. Ela diz, olha, carnaval, vou passar em casa. E olha o nosso milagre, ela mandou a foto da irmã dela já andando, né? Que maravilha, a irmã dela que teve um AVC, está lá evoluindo, né, Margarete? Que bom, que bom ver sua irmã assim. E ela diz, olha, ainda mais com a programação da cultura em casa, é tudo de bom. Obrigada, viu, Margarete, pela audiência, vai passar o carnaval em casa. Na audiência também está o Abelzinho do Fórum, né, Abel? Bom dia, obrigada pela sintonia. O Fernando do Centro da Cidade também já mandou recadinho para a gente, né, Fernando? Muito obrigada, viu? O Fernando está falando da feira, né? Diz que tem muita gente na feira, super lotada a feira, né, Fernando? O José Souza da Vila Alegre também na sintonia. Obrigada, viu, José, pela audiência, pelo carinho, viu? Pelo, pelo elogio aqui também. A Derlinda, gente, ela está perguntando para a gente sobre a MS 320. Ela está pedindo para que a gente solicite aqui, para que a Prefeitura, enfim, a Gessu, providencie melhorias na MS 320, porque tem um trecho da MS 320 que não é pavimentado ainda, e agora vai começar o período das aulas. Ela diz que está muito difícil para transitar na MS 320. Derlinda, inclusive, agora, em março, o governo do Estado vai autorizar a pavimentação de mais um trecho dessa rodovia. A MS 320 é a rodovia que liga aqui, Três Lagoas, ao Alto Sucuriú, aquela que vai para o Alto Sucuriú, aquela estrada que vai para o Alto Sucuriú, passa em Paraíso das Águas, né? Parte dela já foi pavimentada e agora, em março, o governo do Estado vai autorizar a pavimentação de mais um trecho desta rodovia. Então, se esse trecho que você está falando for contemplado, se não for, mas a gente já vai pedindo aqui para que o pessoal da Gessu possa providenciar melhorias, viu, Derlinda, na MS 320. Muito obrigada, viu, pela audiência. A todos vocês que estão interagindo, mandando um recadinho para a gente, às vezes a gente não consegue responder a todos os recadinhos, porque é corrido aqui, é muita coisa, viu, gente? E é muita gente participando, enfim, fazendo sua solicitação, mas, na medida do possível, a gente vai respondendo a todos os recadinhos que chegam, tá bom? Muito obrigada mesmo por vocês participarem, interagirem com a gente. 7h58, a gente vai falando agora sobre a rede feminina de combate ao câncer, porque a rede, gente, retoma com seus eventos aí, beneficentes nesse ano de 2022. O último leilão que a instituição realizou foi em 2019 e arrecadou mais de 240 mil reais. Neste ano, a expectativa é incrementar, e em mais de 30%, esse valor. A repórter Tati Simala conversou com a vice-presidente da rede feminina de combate ao câncer e fala aí a respeito desses eventos. Após dois anos sem realizar o tradicional leilão de animais, serviços e variedades, a rede feminina anuncia que 2022 vai ser diferente e já tem até data marcada para a gente matar a saudade do tradicional leilão. Vai ser agora, no mês de abril. Eu vou conversar com a vice-presidente, a dona Horacilda Alves de Freitas. Dona Horacilda, já temos data definida, o que a comunidade pode esperar da edição desse ano, porque a gente está com saudade. Nossa, graças a Deus, a gente já está organizando para que aconteça esse leilão. Nós marcamos agora para o dia 30 de abril, vai ser lá no Sindicato Rural, e esse leilão vai ser tanto ele virtual como presencial. Então, nós vamos fazer o possível para que a gente possa atingir a comunidade, com o coração que ela tem, que nos ajuda todo ano, porque, na verdade, as nossas dificuldades financeiras já estão bem aparentes e nós temos que fazer esse leilão que nos ajuda o ano todo para que nós possamos continuar a fazer as nossas atividades e atender ao pessoal que está precisando. Os anos de 2020 e 2021 sem leilão ficaram prejudicados? E agora, faz-se necessário esse leilão nesse ano? É, com certeza, ficaram prejudicados, porque nós temos despesas mensais, que não tem como nós fugirmos dessas despesas. E aí, como é o leilão que nos abastece o ano todo, apesar da comunidade nos ajudar bastante, né? Que elas fazem muita campanha, todos os clubes de serviço nos ajudam, tudo. Mas, mesmo assim, aquela folha de pagamento, as despesas mensais, elas vão ficando com dificuldade. E como é que vai ser esse ano? Já tem cardápio definido? Quanto que vai custar o ingresso? Nossa, o nosso cardápio já está definido. É o Amon que vai fazer, né? Ele nos doou os serviços dele, graças a Deus também, né? E aí, nós vamos fazer esse ano, vai ser porco. Então, a gente está com um cardápio bem gostoso. E, provavelmente, na outra semana que vem, nós já vamos começar os ingressos, né? Nós ainda não definimos o valor, porque nós estamos esperando uma reunião com o Amon. Para que nós possamos organizar de quanto nós poderíamos. A gente colocaria um preço, né? Para que toda a população pudesse nos ajudar, comprar o ingresso, né? Aquele que não puder ir, ou então pegar uma marmita com a comida, ajuda aquele que quer ir, faz uma doação. Então, de todo jeito, ela vai estar contribuindo com o leilão. E como é que é a expectativa para esse ano? Nos anos anteriores, o leilão chegou a arrecadar quanto? Vocês estimam arrecadar quanto agora em 2022? Olha, nós pensando que nós tivemos um leilão que nós tínhamos, o último que nós tivemos em 2019, foi 245 mil que nós arrecadamos, né? E, posteriormente, nós não fizemos mais nada de leilão. E eu acredito que, tanto que subiram as coisas, nós possamos adquirir, no mínimo, uns 400 mil saindo nesse leilão. A comunidade pode doar algum serviço, algum produto para ser leiloado no dia? Ainda dá tempo? Nossa, dá tempo e muito. A gente recebe doação até no dia. Está chegando, está chegando, está chegando, né? Todos os serviços que as pessoas dão, né? Eles colocam num voucher e entregam na rede feminina, quantos de serviço, material, todo material que é com... Se ele não tem, ele pode adquirir e levar. É só ir direto na rede feminina fazer a adoração? Direto. Direto na rede feminina. E, posteriormente, nós vamos ter gente também que vai estar pelas ruas solicitando, né? Que elas vão estar com alguma etiqueta mostrando que é da rede feminina e está pedindo para ir nas lojas. A gente está soltando já os ofícios para grandes empresas. Porque, quer queira, quer não, nós temos também muita despesa nesse leilão. Muito obrigada pelas informações, dona Horacilda. E só reforçando para o pessoal de casa que o leilão da rede feminina volta com tudo em 2022, com data marcada, será em 30 de abril. No Sindicato Rural, os ingressos ainda não estão disponíveis, mas a comunidade que quiser fazer qualquer doação, é só ir direto no prédio da rede feminina, lá na Azulei de Pérez Tabox. Eu volto com vocês aos estúdios. Muito obrigada, Tati, pela sua participação. Pois é, gente. E com essa informação da Tati, a gente vai encerrando o RCN Notícias desta sexta-feira. Lembrando, gente, que segunda comércio funciona normalmente, terça-feira comércio fechado, com exceção de algumas lojas que ficarão abertas. Isso fica a critério de cada estabelecimento. Lembrando, conforme o Suede disse, é necessário aquele que for abrir pagar hora extra para os funcionários. E tem uma taxa, o sindicato está abrindo mão desta taxa nesse momento. Prefeitura, repartições públicas fechadas, segunda e terça-feira, volta ao funcionamento normal na quarta-feira. As agências bancárias ficam fechadas na segunda e na terça-feira. Quarta de manhã também os bancos ficam fechados e só volta o seu expediente a partir do meio-dia de quarta-feira. A gente encerra o RCN Notícias de hoje desejando a todos aí um ótimo dia, um excelente fim de semana, bom carnaval. Lembrando que a vigilância sanitária também vai estar nas ruas. Vamos evitar aglomerações, viu, gente? Nesse período, a pandemia, infelizmente, ainda não acabou, está aí muitos casos de Covid ainda, então é cada um fazendo a sua parte. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana. RCN Notícias.